Nessa quarta-feira, a Avenida Minas Gerais e o Governador Valadares será palco do desfile cívico de 7 de setembro em função dos preparativos do Dia da Pátria. O tráfego em parte da região central da cidade foi alterado provisoriamente, né? Tem uma reportagem aqui, pode balançar. No Museu da Cidade, no centro de Governador Valadares, foi realizada uma exposição fotográfica com desfiles a partir da década de 50. Essas imagens mostram principalmente a participação popular nos desfiles de 7 de setembro na cidade de Governador Valadares. Bem antes da emancipação da cidade, nós já temos registro de comemoração dessa data, do 7 de setembro. E não só os desfiles militares, mas a participação de escola, de pessoas, dos diversos grupos e personagens que a cidade tem. Por que é importante relembrar isso? É importante, principalmente porque a gente está à véspera, né? De um 7 de setembro, que vai acontecer amanhã, e convocar as pessoas de certa forma para estarem participando. A gente está organizando um grande desfile para amanhã na Avenida Minas Gerais. Estamos aproveitando essa data, esse momento, para estar convocando as pessoas para estarem participando. A exposição tem como tema independências e museus. Outros 200, outras histórias. A exibição segue até o fim deste mês. A expectativa é que, em média, 400 pessoas passem pelo local. A expectativa é ótima. Normalmente, quando a gente faz exposição desse tipo, as escolas vêm nos visitar, a gente espera em torno de 300 a 400 visitantes esse mês para conhecer a exposição. Como que é para você ver esse movimento, as pessoas vindo, admirando? É muito bacana. Quando a pessoa com mais idade, ela vem reviver todo esse momento, né? Que, inclusive, ela fez parte. E quando é a criança ou adolescente, é para ela ter um pouco de conhecimento da história, de como a cidade se movimentou nesse período, como foi a participação das pessoas. É bem interessante. No centro da cidade, os preparativos para o desfile cívico do dia 7 de setembro já começaram. Um trecho da Avenida Minas Gerais já foi interditado. E a montagem da estrutura para receber o público. Mais de 40 instituições vão participar. Quem vier aqui ao centro, no decorrer do dia de hoje, já vai começar a ver que nós já estamos montando a estrutura do desfile, que envolve arquibancada, envolve palco, né? Para que a gente possa receber todas as pessoas, tanto as que vão desfilar, como as que vão assistir, da maneira mais confortável possível. Quem vai desfilar amanhã? Amanhã nós estamos esperando mais de 40 instituições, entre instituições militares, escolares e da sociedade civil organizada, que vão vir demonstrar o seu amor pela pátria, pelo Brasil, nessa data tão especial, que são os 200 anos de independência. O secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo conta que está bem ansioso e otimista. São dois anos sem o desfile do 7 de setembro. A gente sabe que já se tornou um evento tradicional aqui em Valadares, que a comunidade vem para a rua mesmo, tanto que essa nossa expectativa de receber aí 10 mil pessoas nesse público flutuante durante todo o período do desfile. Então a ansiedade está de preparar a estrutura para que o Valadarense chegue aqui e consiga aí mais uma vez demonstrar esse amor pela pátria.